O estudo da USP apontou que os casos de infarto aumentam durante os jogos da Copa. No país do futebol, é só o hino nacional começar a tocar para que os batimentos cardíacos do brasileiro acelerem. O futebol é levado a sério no Brasil e isso pode causar consequências graves para alguns torcedores mais emocionados. Segundo um levantamento feito pela USP, com base nos dados do Sistema Único de Saúde, a Copa do Mundo está associada a uma maior incidência de infartos agudos no miocárdio. Durante as partidas da seleção brasileira, o número de ocorrências aumenta entre 4% e 8%. Numa forte emoção, o coração é exigido. Algumas alterações acontecem no nosso organismo, com liberação de adrenalina, por exemplo, que exige o aparelho cardiovascular. A pressão arterial sobe, assim como sobe bastante a frequência cardíaca. Isso pode levar a alguns problemas, principalmente diabéticos, idosos, pessoas que já têm algum problema no coração e não sabem, alguma obstrução em coronária, por exemplo. A boa notícia é que os pesquisadores não constataram alterações na mortalidade, apenas o leve aumento nos episódios. Então, a gente tem que estar preparado para essas fortes demorções. De que maneira? A gente tem que conhecer se nós estamos ou temos esses fatores de risco que podem levar ao infarto do miocárdio. Se temos pressão alta, se somos diabéticos, como que está o nosso colesterol. Enfim, se nós já sentimos algum sintoma que pode nos indicar que o coração não está bem. Por exemplo, se você sente alguma pressão no peito ou alguma dor...